Quem tem pai e mãe de 60 e poucos anos, os velhos estão tudo doidos, mané. Os velhos, porra, ficam dando dor de cabeça. Passou dos 60, parece que dá tilt no sistema do velho. Aí ele começa pro quintal martelar coisa que não tem que martelar. Começa a varrer calçada, porra. Parece que o velho percebe que tem 60 anos e ele fala, eu vou morrer. Agora eu vou botar pra fuder, que se foda. O que fode o velho é o médico falar, fica de repouso. Puta merda. Sabe o que é velho? Fica de repouso o velho. Nem fudendo, agora tu vai. Aí o velho quer provar pro mundo, entendeu? Aí tu vai falar com ele, porra, fica na moral. Aí o velho dá a mesma resposta. Ih, fiz os exames e não deu em nada. Aqui, ó, aqui como é que eu tô. Aí te chamava pra porrada do nada. Ih! Ó, se eu quiser. Tem um velho exército, aquele velho que já foi do exército. Esse é pior. Porra, acorda de manhã cantando os hinos do exército. Cavalaria! Cavalaria! Esse velho, meu irmão, tu chegar com a corneta do lado dele, ele levanta, tá dormindo. Aí o velho, do nada, ele começa a mudar tempero da casa também. Puta que pariu, o paladar dele muda. Aí ele bota cravo em tudo. Puta que pariu. Minha mãe, depois que ela descobriu o poder do vinagre, puto... É vinagre em tudo, repelente de vinagre. Porra, limpa o banheiro com vinagre. Pô, tá maluco? Meu tio tinha falecido, ele jogou um pouquinho de vinagre e... Cavalaria! Cavalaria! Aí tem também o velho apocalíptico, já viu? Que é aquele velho que fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira. Aí quando chega aos 65, ele vira crente. Ah! Calma aí, velho, porra! E aí sempre vê você e fala, Jesus tá voltando. Só porque ele tá quase morrendo, ele quer que o mundo acabe com ele, aí começa a amaldiçoar todo mundo. Tem aquele velho que leva pimenta, pra onde vai? Já conheceu esse velho? É teu pai também faz isso? Vai pra algum lugar e leva uma pimenta no bolso, do nada. Tá lá na mesa, a pessoa tá comendo. A minha é mais forte, pega aqui. Aquela pimenta, porra, no saco das sendas ainda. Toda velha embrulhada, que ele taca azeite pra poder a pimenta ficar mais forte. Aí tu bota um pouquinho, tu faz uma carinha feia, ele é, não aguentou não, né? Aí o velho, quando vira o velho artesanato, que é foda. Aí vai no quintal, tá aquela podridão de garrafa pet, cheio de óleo podre. Aí eu, pra quê? Pra fazer sabão. Aí faz sabão. Sabão feio pra caralho, muito feio. Faz espuma, mas é muito feio o sabão. Porra, o sabão da minha mãe, outro dia eu fui botar o dedo, me mordeu. Falei, caralho. Sabão podre, aquele sabão. Aí vai as visitas em casa, aqui, olha o sabão. Aí a visita não quer o sabão, a visita... O que é que é isso aqui, gente? É uma placenta de alguém que porra é? Aí tu vai no mercado, porra, sabão 1,50. Aí o velho se mata, bota a soda naquela desgraça. Começa a se queimar e parece uma bruxa, um baldão. Vai ter sabão pra todo mundo nessa porra. E aí se tu não usa, o velho se ofende. Não usou meu sabão. Mãe, tá com cheiro de xereca essa porra. Não dá! Não dá! Aí vai!